Volkswagen aqui galera, Golf GTI, que tá todo malhadinho, aí a gente não sabe né, se é o mecânico ou se é coisa do antigo proprietário, já que esse proprietário tá com esse carro há pouco tempo. Então nesse vídeo você vai ver o defeito colocado por um mau manuseio ou por economia, não sei, eu ainda acho que é por mau manuseio, já que eu achei um mapa de problema no chicote da injeção eletrônica desse carro. Então não saia daí, fica até o final do vídeo e você vai ver o que aconteceu com este Golf GTI. Galera, 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 Golf GTI aqui da Mecânica Nunes, só não coloquem em questão a minha voz que tá um abraço tempo tá, o tempo mudou, minha garganta foi-se. Então esse carro aqui ó, veio falhando no cilindro, certo? Condenaram todas as bobinas, trocaram todas, certo? Quais são as falhas que tá dando nele no scanner? Bora lá. Olha, olha aqui as falhas dele ó, falha identificada, combustão, comando da bobina 1, curto-circuito com terra, certo? O que mais? Tem mais falha? Tem, tem mais falha. Nível de combustível baixo, bomba auxiliar de aquecimento, bomba auxiliar de opção, cadê? Desligamento de cilindro, tá vendo aí ó? Válvula de bloqueio, fulgura de giração. Tem uma pá de falha aí. Beleza, então vamos lá. Não considerem todas. Com essa canetinha bem suada aqui ó, vocês estão vendo aqui? Zero volts. Então vamos lá ó. Então pus aqui do lado direito, zero volts. Coloquei aqui no próximo, 2.6 volts. Esse aqui vem do módulo, tá galera? Ó lá, segundo pino. Vamos pro primeiro que tá ruim. Ó lá. Zero volts, negativo. Ó lá, ó. Vamos pro segundo pino. Zero também. Ou seja, era pra ter 2.6 volts aqui. Por que que não tem? Com certeza esse chicote aí tá mordido em algum lugar aí, encostado na lataria. Por isso ele falha cilindro. Só que primeiro trocaram todas as bobinas, lascaram com o cara, óbvio. Pra poder tentar descobrir o defeito. Sendo que podiam investir só no primeiro, já que no scanner dá o primeiro cilindro. Então ó, confirmando lá, segundo pino. Zero. Vamos pôr no segundo pino aqui ó, segundo cilindro. 2.6 volts. Vamos pôr no outro. No terceiro. 2.6 volts. Aqui eu não vou nem abrir. Certo? Então aqui é o seguinte. Antes de sair trocando peça, você pode fazer, já falei várias vezes. Você tem 4 bobinas. Inverte, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E aí você vê se persiste. Se persistiu, você não tem muita experiência com elétrica, inverte o bico. Inverte a vela. Aí mede compressão de cilindro. Mede vazão de cilindro. Como quiser. Certo? Por último. A chama ajuda de um eletricista. Pede pra ele olhar a pinagem. Olhar o que? Esquema elétrico. Né? Ver se tem continuidade em cada fio. Antes sair condenando peça. Ou seja. Aqui nunca foi bobina. Certo? Sempre foi. O segundo pino. Que não tá vendo 2.6. Que é o que vem do módulo. E aí os caras vão lá e condenam tudo. Eu sei que às vezes pra algumas pessoas. Né? Elétrica é algo difícil. Pra mim não é fácil. Também não sou fera. Sou muito humilde em dizer. Mas com a cabeça mais fria. Você dá um diagnóstico melhor. Ao invés de você prejudicar o cliente. Acabar perdendo até ele. Por conta de um diagnóstico tão precoce. E aí condenando um monte de peça. Quanto custa cada bobina dessa? Uma fortuna. Ah, mas o cara tem um carrão. A gente não pode pensar assim. Arracha o defeito. Depois você oferece a venda. Ó, precaução. Quer trocar todas? Ah, vamos falar uma besteira. Trincou a bobina. Jogou a centelha pro negativo. Ferrou o modo. Vamos pensar assim. Ou como quiser pensar. Mas primeiro. Descubra de fato. Quem é o causador. Depois você troca quem sofreu a pancada. Ao invés de sair trocando quatro bobinas. Então fica aí, ó. Ah, no osciloscópio pegava? Pega que tá falhando. Mas não pega quem é o vilão. Beleza? Então espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você. E que essa canetinha... E que essa, né? Desculpa aí. E que essa canetinha aqui, ó. Faça parte da sua vida. Ah, mas o montímetro serve? Serve. Mas pra mim. Ela é maravilhosa. Ela tem várias funções. Ela joga sinal. Então ao invés de usar o montímetro. Eu gosto de usar ela. E aqui, ó. Lembra? Que a gente tava falando. Na parte anterior do vídeo, ó. Do segundo pino. 2,6 volts. Olha o defeito, ó. Olha de onde vem o defeito, ó. Solta. Zero. Puxa. Solta. Puxa. De duas a uma. Ou alguém aqui. Com a mão de morsa. Saiu puxando tudo. Ou esse cara tem algum rato. Lá na casa dele. Eu acredito que foi mão de morsa. Sabe por quê? Aqui, ó. Ó as braçadeiras. Já foram trocadas. Já fizeram manutenção. Então não foi rato aqui. Certo? Isso aqui é a mão pesada. O cara vem com mão. Mão do brutus aqui. Mão do Popeye. E acha que ia sair puxando e esticando. Ele se esquece que tem fio aqui que tem 1 milímetro. E aí, ó. Tem algum aqui que a gente vai avaliar. Se é no conector. Se é dentro do chicote. Que tá gerando essa perda de voltagem aqui, ó. Então vamos lá de novo, ó. Vamos lá de novo. Ó. Um pomão aqui, ó. Olha lá. Ó. Só de pomão aqui, ó. Tá vendo? Só de pôr a mão aqui, ó. Quer ver? De novo. Balançar. Olha lá. Ó. Zera. Quando ele cai pra zero. E dá um sinal negativo praticamente. Ele fica apitando, ó. Então eu vou pôr a mão aqui, ó. Vai parar, ó. Soltei. Aí eu vou empurrar pra baixo, ó. 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 Então é isso aí, ó. Tá vendo aí, galera? Então o chicote de injeção eletrônica. É algo muito sensível. Mas, infelizmente, muitos têm a mão de morsa e acabam botando defeito. Ou seja, quem fez a manutenção da água foi quem danificou praticamente e jogou esse defeito de falha de ignição. E ainda fez o cara trocar quatro bobinas. Aí, galera, ó. Abrimos o chicote todinho aqui, ó. Solucionamos o problema. Trocamos ali o conectorzinho também ali, ó. Retornaram o conector, né? Como eu falei, já foi feito manutenção aí no sistema de arrefecimento. Depois, questionei sobre a troca das bobinas. Segundo ele, o mecânico falou que toda vez que tirava a bobina, ficava o supressorzinho preso lá na vela. Não saía, desmanchava tudo. Aí eu entendi o porquê da troca das quatro bobinas. Mas aí é compreensível nesse caso, até porque ninguém quer segurar uma responsabilidade dessa. Aí não troca, emenda, passa fita isolante, que a gente pega muito isso e depois começa a falhar e gera um monte de problema. Então, nesse caso, retiro minhas palavras de foi um mero vendedor. Jamais. Aqui, no caso, o cara foi profissional. Óbvio que também houve outra informação, que ele disse que quando mexia aqui parava de falhar. A gente não entendeu o porquê nesse, sendo que o problema estava aqui, né? Nessa região aqui. E a gente abriu todinho, achou o fio quebrado e solucionamos aí, certo? Então é isso aí, ó. Mais um vídeo aí do canal Mecânica Nunes. Se esse vídeo ajudou você, lembre-se, deixe o like, curta, comente, compartilhe. Se inscreve no canal, ative as notificações. Vou deixar outros vídeos espalhados pela tela pra você conhecer um pouquinho mais do canal Mecânica Nunes. Querendo agendar conosco o seu Volkswagen, seu áudio, seu Firefly, seu Onyx Plus, seu Ford Ka, seu HB20, etc. WhatsApp é 11 982001929. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.